Oi, meu oitavo ano! Estamos de volta aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, mais uma aula de sustentabilidade, oitavo ano, chiquérrimo, né? Hoje a gente vai continuar aqui falando dos problemas ambientais urbanos. Quem está me acompanhando hoje é o nosso intérprete de livros, Klinsmann, fazendo essa acessibilidade aí aos estudantes surdos, não é? E também quem já está preparadíssima ali no chat é a professora Vanessa. E aí, professora? Pois é, gente! Tudo bom com vocês? Bom, estou aqui, né? Já vou dar meu bom dia aqui no chat. Gente, estou aguardando a participação de vocês. E vocês já sabem aquele recadinho, né? Os QR Codes vão aparecer na sua telinha. Você pode direcionar o celular e baixar o aplicativo do Educa Recife. Olha que legal! E participar aqui, ao vivo da aula. Vê que massa, professora Carol. Você pode tirar dúvida, você pode deixar comentário. Que a gente vai ficar bem atenciosa aqui para a interação de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos embora para a aula. Vamos embora, professora Vanessa. E aí, gente, a gente vai continuar aqui aquela conversinha que a gente estava tendo na última aula, né? Com a professora Vanessa, o professor Gilson, falando aí desses problemas ambientais urbanos. Então, a urbanização da sociedade aconteceu de forma desigual em todo o mundo. A gente sabe bem, né? Que em cada país já acontece desigualmente esse crescimento da população. E, por consequência, a urbanização. Imagina no mundo todo, né? Não tem como esse processo ser de maneira igual, né? Bem distribuída e tudo mais. Então, a gente já tem ciência disso. E também, ó, processos de urbanização estão diretamente ligados à industrialização. Aquela história, né? De quando foi a primeira revolução industrial. O professor Gilson comentou isso na aula passada também, né? Na primeira revolução industrial. Quando começaram-se a se proliferar indústrias, né? Ao longo do mundo todo. E aí, com a industrialização, precisa de quê? De mão de obra, né? Mão de obra chama quem? Gente para a cidade, para trabalhar, não é? Então, nesse processo de aumento populacional, o que acontece? Essa desorganização aí estrutural da cidade toda, né? Então, olha aí, professora Vanessa, o que eu trouxe esse videozinho. Lembrando a época do Ford, né? Que foi um dos pioneiros aí nas indústrias de automóveis. Bem legal esse vídeo, né? Tem, inclusive, um filme bem conhecido, né? Que eu acredito que até eles já devem ter visto trechos em algumas aulas. Que é Tempos Modernos, né? Sim. De Charlie Chaplin. De Charlie Chaplin. E ele mostra bem direitinho todo esse processo aí, né? Do começo da revolução industrial. Que, além de ter inserido, né? Maquinários, uma modernização, né? No processo de produção dos produtos, né? Trouxe também impactos na vida daqueles seres humanos que trabalhavam na fábrica, né? E aí, ali, naquele filme, retrata muito bem. Inclusive da exploração humana, viu, professora Carol? Que na época era bem intenso e todo aquele processo fez com que, né? Essas pessoas, o proletariado, né? Aqueles trabalhadores ali que estavam fazendo seus trabalhos nas fábricas, lutassem por melhores condições de trabalho, né? Tudo, inclusive, tinham horas exaustivas de trabalho, né? Não tinha hora de almoço, não tinha hora pra entrar, pra sair. Então, tudo isso foi um processo que foi conquistado, né? Ao longo dos anos, pelas lutas aí desses trabalhadores. E é interessante que a gente traga esse tema pra refletir aqui nas aulas também, né? Porque isso também diz respeito à sustentabilidade. É, e... E olha aí os problemas sociais, né? Exatamente. Gente, isso foi um gancho muito bom que a professora Vanessa trouxe, né? Porque a partir da industrialização, também vem a questão das leis trabalhistas, né? Isso, exatamente. Porque começa-se um modo de trabalho completamente diferente do usual. Então, é claro que no início, como tudo, né? A gente não tem já uma base toda fundamentada. Os trabalhadores não tinham, né? A questão da carga horária, diária, né? Não tinha salário. Não tinha salário, exatamente. Não tinha toda essa lei que protege o trabalhador, né? Então, é importante. São problemas sociais aí. Pode falar, professora. Trabalho infantil, viu, gente? Crianças também trabalhavam nessas fábricas no início. Então, por isso que a gente traz aqui essa questão. Porque realmente foi da luta ali, né? De alguns movimentos, mobilizações que puderam conquistar direitos que hoje a gente conhece como direitos trabalhistas. Exatamente. Então, olha aí os problemas sociais já começando, já desde o trabalho, né? Que a pessoa precisa se manter financeiramente, né? E aí, não tem lei apoiando, então já começa aquela coisa, né? Eu preciso trabalhar para dar de comer à minha família. Eu ganho pouco, né? Eu não tenho como ter uma casa maravilhosa. Então, já começa aquele processo de crescimento, né? De casas em locais que não deveriam se colocar, não é verdade, professora? Não é inadequado. É, e fora que a questão do saneamento básico também que a gente já falou aqui, né? Que é tão importante nesse crescimento urbano aí. Para que a gente não sofra com desastres até de natureza ambiental, né? Como chuvas que saem inudando as cidades, né, professora? Exatamente. Pois é. E além disso, dos problemas sociais, a gente também tem os problemas ambientais. Mas, prof, eu não sei se você já ouviu falar, mas, gente, tem uma história que é dada na disciplina de ciências, né? Na parte de evolução, que é uma história sobre as borboletas monarcas. Já ouviu falar nessa história? Desde o início da Revolução Industrial, professora. Sabe o que aconteceu? Lá em Londres, pessoal, vou contar para vocês essa história. Lá em Londres, né, começou-se esse negócio das indústrias e tudo mais. Então, as indústrias poluíam muito o ar atmosférico, né? E saía aquela fumaça bem preta da indústria. E os ambientes próximos naturais, né? De florestas e tudo mais, começaram a ficar cheio de fuligem nos troncos das árvores. Então, nesses locais existiam duas borboletinhas. É a mesma espécie, né? Mas era de uma variedade diferente. Uma era marronzinha, a outra era branca. E aí, gente, antes das indústrias, existia uma população muito maior de borboletas brancas, professora. Porque ela conseguia... Sabe mimetismo, professora Vanessa? Sabe o que é mimetismo? Quando o animal, ele consegue se esconder, né, em outro... Em um local, por exemplo, no tronco da árvore. Já que ela era branquinha, as árvores eram mais branquinhas por conta dos líquens, né? A presença de líquens no tronco. Se mistura ali, né? Então, ela consegue... Exatamente. Aquele animal, ele consegue se misturar ali com a paisagem. E aí, o que é que acontece com isso? Ele se protege de um predador, de uma ave, por exemplo. Veja como a natureza é incrível, né? E as borboletinhas marrões, elas tinham uma população menor. Como elas tinham uma população menor? Por quê? Elas eram mais vistas pelos predadores. Então, elas eram mais caçadas, né? E aí, com a Revolução Industrial, essa fuligem toda foi pintando os troncos das árvores de preto, né? Ou de marrom. Esses troncos foram ficando mais escuros. O que é que aconteceu com o mimetismo da borboletinha branca, professora Vanessa? O que é que a senhora acha? Desapareceu. E aí, essa borboletinha mais branquinha, né? Ela começou a ser mais caçada pelos predadores. E as marrões se beneficiaram disso aí. Olha só como a industrialização influenciou diretamente na evolução de uma espécie na natureza. Uma espécie de borboleta. Então, aquelas que estavam à frente, tinha uma população muito maior, né? Vários indivíduos da mesma espécie começaram a ser caçadas. Então, diminuiu-se a população das branquinhas e aumentou-se a população das marrões. Afetou diretamente ali aquele ecossistema, né? Porque cada espécie de animal, ele fornece um serviço ecossistêmico. Ele tem uma função dentro daquele local. Então, se a gente altera isso, claramente foi uma intervenção humana. Uma intervenção antrópica no meio ambiente. É legal isso, né? Bem legal. Assim, legal da gente analisar como aconteceu. Mas, para a natureza, já começou meio ruim esse negócio da industrialização, né, professora? Com certeza, né? Porque o processo aí, a gente fica pensando assim. Lá, quando surgiu a necessidade de trazer o aumento da produção, da capacidade produtiva. Por que aumentou? Porque é uma coisa, vai puxando a outra, né? A outra. O aumento da população, consequentemente, essa sociedade começa a ficar mais complexa também, né? Sair aumento ali da produção agrícola e tudo mais. Mas, sair mais das áreas do campo, começar as construções das cidades. Tudo isso vai se interligando e acaba trazendo consequências, né? Inclusive, tem consequências que foram até positivas. Como a questão aí do avanço na medicina, por exemplo. De transporte. Porque imagina, antes da roda, antes dos carros. Como a gente viu na imagem anterior, né? Que você mostrou. Imagina, né? Como devia ser para se transportar, carregar ali algum alimento, alguma coisa, né? Era bem complicado. E nesse processo de revolução industrial, de inserção de novas ferramentas dentro da sociedade, foi importante. Porém, trouxe esses impactos, né? Poluição atmosférica. Impactos na saúde humana. Impactos no meio natural. Então, foi impacto de tudo que é tipo, né? Tudo que é tipo. Inclusive, também, não só poluição atmosférica. Mas uma coisa que quase ninguém fala, professora. É a poluição sonora, por exemplo. Isso, também. As buzinas dos carros, né? O trânsito. O trânsito não só de carros, caminhões, mas o trânsito de pessoas nas ruas. Tem gente que mora muito próximo a essas áreas, grandes vias, né? Então, essas pessoas, elas têm um barulho gigantesco dentro de casa. Até para você conseguir descansar, muitas vezes você tem que fechar todas as janelas, né? Para ver se diminui aquele barulho. E essa poluição sonora, gente, afeta o psicológico das pessoas, viu? Não é? Deixa as pessoas meio perturbadas ali. Porque a gente precisa de um tempo de descanso, né? Exatamente. E isso aumenta também o nível de estresse, ansiedade, né? Que também é questão de saúde pública, né? É interessante trazer essa questão da poluição aí sonora. A poluição visual também. Muito. Que a gente passa na cidade, minha gente. Se a gente caminhar pela cidade bem atento, né? Com bastante atenção. A gente vê o quanto é cheio de informações, de propaganda. É cartaz, é. Isso, propaganda. É escada em todo canto. Exatamente. Né? Então, essa poluição visual também deixa o visual da cidade, né? Impactado. É, impactado. E isso, né? Não é tão legal. Então, vê só o que está escrito aí nesse slide. Os problemas ambientais urbanos são fenômenos que impactam diretamente no meio ambiente das cidades. Porque lembra que meio ambiente não é só uma florestinha, um riachinho. Não, gente. O meio ambiente é onde a gente vive. E a professora Vanessa já repetiu isso aqui 500 vezes, né? Nós somos meio ambiente. Nós fazemos parte desse ambiente, tá certo? Então, tudo que acontece nas cidades. Esse negócio do trânsito, do barulho, né? Da poluição sonora. A poluição atmosférica. Quantas cidades no Brasil tem uma poluição atmosférica já bastante elevada? Causa problemas respiratórios, né? Em tantas pessoas. Essa questão da poluição sonora que afeta no âmbito da ansiedade, né? E tudo mais. Deixa as pessoas mais ansiosas. O próprio movimento das cidades. A cidade, ela é mais acelerada, né? Então, isso mexe com os seres humanos, tá certo? Então, esse meio ambiente aí, dessa forma, prejudica os cidadãos, né? E falando sobre essa questão da cidade mais acelerada, né? Existem, inclusive, estudos que em áreas mais urbanizadas, assim, as pessoas também tendem a ter uma sensação de solidão. Porque se você observar, você tá vendo milhares de pessoas ali, né? A população é muito maior nas cidades, mas as pessoas se sentem só. Você pega um ônibus, por exemplo, lotado, mas tem aquela sensação de que está só, né? Apesar de estar com várias pessoas ali. E por que, né? A gente fica se refletindo. Porque a vida da cidade é muito frenética. E muitas vezes as pessoas tendem a ficar mais individuais, né? A questão também desses problemas sociais, da violência, o medo que também surge dentro dessas áreas urbanizadas. Então, tudo isso, olha aí, é uma cadeia, né? É uma cadeia. Que está interligada. Uma coisa vai funcionar. Pois é. E se você sai um pouquinho, professora Carol, dessas áreas, das cidades, né? E vai ali para as áreas mais rurais, o campo, você tende a ver que as pessoas são mais acolhedoras. Que elas param, te cumprimentam, falam com você. Te chamam para tomar um cafezinho em casa. Te chamam para tomar um cafezinho em casa. Nas cidades, dificilmente você vai passar ali numa rua e uma pessoa vai nem sequer, às vezes, dar um bom dia para você. Ou porque não tem tempo, ou porque ela está fechada mesmo, não quer falar. É tudo frenético, né? E essa questão da violência é importante também. Porque a gente começa a ter um ambiente e que a gente se separa do nosso meio. Como? Através de grades, por exemplo, né? Esse gradeamento, a gente vive preso, né, gente? Com medo de ser assaltado, né? Por conta dessa... São questões sociais aí, né? A falta de educação, né? De educação que eu digo não da pessoa ser mal educada, não, gente. É da educação básica, tá certo? Do ensino, tá? Então, é importante. Porque o ensino, ele vai trazer uma chance da pessoa, né? Se trabalhar, conseguir trabalho, melhores trabalhos, aumentar a sua renda, poder sustentar a sua família com dignidade. Porque eu tenho certeza que se todo mundo pudesse, né? Ter uma vida digna, né? Que pudesse trabalhar no que gosta. Ia ser tão bom, né? Se a gente conseguisse fazer uma coisa dessa. Que tivesse o saláriozinho ali todo mês certinho. Para você ter dignidade na sua família. Dar também aquela educação para os seus filhos, para os seus netos, não é? Então, tudo isso é questão social aí, né? Isso, exatamente. De justiça social, né, Ivana? Exato. E aí, esses fenômenos naturais, né? Então, voltando aqui com o meio ambiente. Que eu e a professora Vanessa, a gente foi falando, mas situações urbanas, né? E foi muito legal isso, né? Isso. Desses tipos diferentes de poluição. Mas, voltando aqui para o ambiente. E quando chove, eita, Recife! Que a gente chama de Recife, não é? Quando chove. Então, fenômenos que possuem causas naturais, né? Mas que são potencializados pela ação humana. De que forma? Quando a gente fica jogando aquele lixinho lá do nosso ônibus, né? Do carro, da nossa bicicleta. Joga um lixinho, entra lá na drenagem urbana. E aí, ó, sobe tudo. O rio, gente, Recife é cortado por canais, né? Esses canais são o quê? São simplesmente a passagem dos nossos rios. Por dentro da nossa cidade. Então, assim, o canal não está ali. Não é uma coisa, né? Ó, vamos jogar um lixinho aqui que está legal que ele vai até embora, né? Não. Aí, professora, a gente tem que ter esse olhar, tá certo, gente? Porque, muitas vezes, os desastres naturais não são só pela falta de saneamento básico em vários bairros da nossa cidade. É também potencializado por nós mesmos que jogamos lixo na rua. Jogamos lixo dentro dos nossos riachos, dos nossos canais, tá certo? Então, a gente tem que se ligar nessa parte aí. Nossa, é tão triste, né? E doloroso, assim. Parece que eu sinto como se tivesse alguém me machucando quando eu vejo alguém, né? Eu também. Na janela ali do ônibus ou de um carro. Ou até caminhando na rua, né? Nas ruas da nossa cidade. E joga uma garrafinha pet. Aí come uma pipoca, né? Aí joga ali. Dá uma tristeza muito grande, né? Porque é você, assim, ignorar o fato de que a gente vive um momento crítico na questão ambiental. Porque aquilo não é só o fato. Comi um bombom, joguei ali na rua, aquilo ali vai impactar, gente. Porque se cada um pensa desse jeito, imagina a quantidade de lixo, né? De resíduos que a gente tá gerando. E aquilo ali vai pro rio, vai pra... Chega... E o rio que a gente precisa, né? Aí chegam esses lixos, os microplásticos, os mares, os oceanos. Aí impacta toda aquela vida marinha ali. Veja que problema a gente causa, né? Então, por isso que é importante a gente trazer isso, trazer essa responsabilidade também. E o primeiro passo é a gente saber, né? Que jogar um lixo ali na rua, de uma forma inadequada, é errado. O primeiro passo é saber. A gente sabendo disso, tendo essa informação, a gente, em conjunto, vai conseguir. Com certeza. E aí vamos ver mais essa outra frasezinha aí, ó. A terceira, joga na tela. Os elementos motivadores desses problemas são questões relacionadas à intensa modificação do espaço natural pelas atividades produtivas. Então, que atividades produtivas são essas? Vamos dar exemplos? Vamos. A agricultura, por exemplo, é uma atividade produtiva, não é, professora? Sim. Pois é. Então, na agricultura... Pecuária. Pecuária, exatamente. Então, essas atividades, elas, com certeza, prejudicam o meio ambiente. A gente já sabe disso, né? A gente sabe da questão dos agrotóxicos, né? Da poluição, não só ali dos riachos próximos, mas de um lençol freático, através do solo ali também, que está sendo jogado nesse solo. Tanto veneno, né, gente? Então, o próprio gado, né? Com emissão de gases de efeito estufa, né? Então, é desse jeito, tá? É complicado. Então, quais são os problemas sociais e ambientais urbanos? Olha o lixo urbano aí, que a gente já tanto falou dele, né? Gente, a gente produz muito lixo, né? Pois é. Aí você vê essa imagem, né, professora Carol? Vários lixos ali jogados. Tem os lixeiros, né? Mas aí você vê que está transbordando. Já transbordou, né? Aí passa um cachorrinho ali, mexe em um, mexe em outro, espalha. Aí chove, aqui no Recife mesmo. Chove aí e arrasta isso tudo. Aí esse negócio vai embora pela drenagem, né? Que problema a gente causou já, né? Então, poluição, né? Que a gente tanto falou aqui. Olha lá a foquinha, né? Representando os nossos oceanos aí. A professora Vanessa acabou de falar também dos microplásticos, que é uma causa aí que está só aumentando, infelizmente. E é um grande problema, né? Porque o nome já mesmo diz microplástico. A gente não consegue ver a olho num poço. E aí os animais oceânicos é que sofrem, né? Os marinhos é que sofrem com isso. E a gente vai nessa história de pescar também, né? E aí já vai comendo também esse microplástico, né? Exato. É um ciclo, tá, pessoal? Então, é importante que todos vocês entendam isso. Que uma coisa, ela vai influenciando em outra. E essa outra na próxima. E essa próxima na... Entendeu? Então, é importante a gente ter essa visão macro, né, professora? Exato. E não ficar só aqui, né? Localmente. Exatamente, professora Carol. E se vocês puderem observar, colocar a imagem aí, a gente também está vendo, né? Tem um oceano ali, a gente vendo a vida marinha se acabando, né? Se esvaindo, né? É, morrendo. E uma coisa bem interessante aí também, as queimadas, né? Infelizmente, a gente vendo ali, na imagem, né? Nessa representação, a gente vendo as árvores queimadas. No próprio centro, no próprio centros urbanos, né? Isso. Que muita gente, ao invés de colocar o lixo, né? Pra ser reciclado ou esperar a própria prefeitura recolher o lixo, né? Com a coleta de lixo. Às vezes não tem no meu bairro, né? A coleta não está chegando porque o acesso é difícil. Gente, a gente sabe que às vezes é muito complicado, né? Essa questão da coleta de lixo também. Mas, o que a gente não pode fazer é queimar esse lixo. Isso. Também é um grande problema. Queimar esse lixo. Olha, você está queimando ali plástico e outros materiais diversos, né? Que a gente produz todos os dias nos nossos domicílios. E esse, até essa fuligem, essa fumaça que a gente está soltando, ela é tóxica, gente. Vocês estão queimando plástico. Isso pode fazer mal à sua saúde. Olha de novo aí o ciclo, ó. O problema de saúde pública aí também. Você pode ficar doente, né? E ter que depender de um hospital. Ficar doente por uma ação que você mesmo fez, né? Você pode causar também grandes incêndios, porque isso pode ser perigoso, esse negócio estar botando fogo. O solo também prejudica. O solo se prejudica. Uma questão, professora Carol, trazendo da questão do lixo. Inclusive, antigamente, eu lembro criança que existiam os lixões, né? Que é proibido hoje em dia. Hoje em dia já é proibido. Que tinha muito essa prática de você colocar uma grande quantidade ali de lixo e depois queimar. Aí veja... Que poluição atmosférica. Meu Deus. Eu lembro que tinha um que eu passava próximo, né? E muitas vezes eu via queimando, né? Aquele odor que é ruim. Aquela fumaça toda que ficava ali naquele ambiente. Aquela fumaça bem preta, né? Bem poluído isso. E era triste, viu? Eu tenho essa memória que não é muito feliz, né? Uma memória bem triste, assim, que eu via. E ainda bem que foram proibidos esses lixões, né? Pra poder a gente ter realmente essa coleta seletiva. Desde a separação dos seus resíduos, né? Até todo o processo, todo o ciclo ali que deve ser feito desses resíduos. Então, é importante sim a gente estar abordando isso. Sempre trazer esse tema, certo? Porque é um dos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Uma das atitudes que a gente já pode realizar no dia a dia, que é a coleta seletiva, separar, reciclar. E até nesse assunto aqui, né, professora? De fome e desemprego. Na sua comunidade, às vezes a pessoa perdeu o emprego e tudo mais, né? Pra ajudar, vocês poderiam fazer um mutirão, né? Todo mundo. Pode ajudar a própria comunidade em vários sentidos. Fazendo o quê? Em vez de queimar esse lixo, já faz essa coleta ali, ó, seletiva. Cada um na sua casa já separa, né? Papelão, separa garrafas pet, né? Porque essas coisas todo mundo termina usando, né? E vocês podem vender e receber esse dinheiro pra ajudar em alguma coisa na sua comunidade. Evitando que a gente fique, ó, nessa situação de extrema pobreza, de fome e desemprego, né, prof? Exato. Até fazer, por exemplo, tem um terreno baldio, é abandonado, ninguém é dono, em vez de ficar jogando lixo lá. Porque a gente não faz uma... Corporativa. Uma corporativa, né? Uma corporativa. Pode ser tanto de materiais reciclados, como também de plantar horta. Horta, é de fazer uma horta pra que a comunidade tenha uma alface, um tomatinho. Tomate que tá tão caro, gente, não é? A gente não sabe nem o que é tomate mais, não é verdade? E veja que aí, além da gente dar uma utilidade ótima pra questão econômica, né? A gente também tá ajudando o meio ambiente. Exatamente. E aquela comunidade tá ganhando aquilo, né? Pra si, isso é muito legal. Pode até vender umas feirinhas próximas e utilizar aquilo pra manter, né? Uma parte da comunidade com aquela cooperativa, né? Gosto dessa ideia, viu? Não é? Eu pensei nisso agora, assim, mas é uma coisa tão boa pra eles mesmos, né? Pra todos nós, né, que estamos inseridos naquele contexto, tá certo? Então, façam essa agitação aí, né, professora Vanessa? E aí, essa periferização, né, que a gente tanto fala aqui das grandes cidades por conta desse aumento do crescimento populacional. Vamos nos despedir, professora, de estar terminando a nossa aula hoje. Vamos sim, adorei estar aqui, né? Como sempre, é sempre bom estar aqui junto com vocês, aprendendo também, trocando. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau! Gente, até a próxima aula. Aguardamos vocês aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo para teens. Um beijo grande e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto